A gente tem essa operação acontecendo nesse desenvolvimento, o preço vem desencadeando o movimento de preço e a gente pode observar exatamente aqui no time, duas horas atrás, a gente mapeou nesse cenário. Eu vou explicar para vocês o contexto dessa situação e quais são as bandeiras vermelhas desse tipo de trade. Então, olha lá, a gente estava de olho exatamente nisso, na limpa de liquidez ali em cima, o preço fez exatamente esse movimento e olha só. Pessoal, o que a gente tem aqui? O preço cria liquidez de forma lateral, está vendo? Ele mostrou interesse nesse movimento de baixo, ele volta, ele gera aqui uma zona de interesse, que é quando o preço anda de forma lateral, e aí ele busca mais em cima e faz a mudança de caráter capturando a liquidez em cima desses topos. Então, essa mudança de caráter está muito bem desenvolvida, ela mostra interesse em preços mais baixos, quebra fundos significativos de maneira expressiva, mostra realmente que quebrou os fundos, é um fundo totalmente válido, inclusive com uma característica muito boa. Olha só, aqui a gente tem um fundo, está vendo? Onde está meu dedo aqui? A gente tem um fundo. E aí esse fundo posterior, ele renova a mínima, está vendo? Isso aqui é uma microcaptura de liquidez, isso forma fundos muito mais sustentados quando são quebrados, é uma mudança de caráter mais forte.